Inscreva-se no canal DJ Júnior Pastorine CDs e curta os sets. Novo Búfalo do Marajó. Novo Búfalo do Marajó. Um novo conceito para show de aparelhagem. Que horas é, adivinha? Cinco e quinze da manhã! Eu quero ouvir você! Cinco da manhã, de amanhã cem, na pista ainda tem um cavalo correndo. O letro de dré já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus. Procurando hora pra ligar pra ela, mesmo sabendo entender. Só Turiaçu vai cantar! Chorei! 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 A Poliânia, a Kátia, o Lucas Galera do Caiteuara Cicero Já me falaram que o Borussia tá levando só príncipe É, sacanagem Ei, Carlinho Pra quem tá apaixonado, quem tá apaixonada vai curtir namorar E toda a saga, toda a forma, a gente faz de dor Um love que é fácil, é gostoso, a gente vai até de manhã E tô pedindo um forte, eu botando mais até de manhã Um love gostosinho, um safadinho, vai até de manhã Tô pedindo um forte, eu botando mais até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando um sutiã Tira a cabeça Já faz dia, a gente vai até de manhã Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim O repertório mais diferenciado de todas as aparelhagens É o bufalo Não deixe pra me amar depois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça Me joga na tua cama Deixa vai dar Meu filho com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça Me joga na tua cama Deixa vai dar Desvida com Nem Mato Grosso 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 Muno Pio Vida louca Tô de mulitão Vitoca Acabou Mil plantão Na boca Eu vou pro baile Curto Destino é casinha E salve nas novinha Solta o batido Dura e aço Solta o sol O maluqueiro Favelado Trajado Busso com dinheiro Tô fumando Com os parceiros Nós atividade menor De comunidade Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta E jacaré no peito Eu tô levando a vida Desse jeito Mais respeito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pros canxinha Que eu sou suspeito E que se foda Volta aqui Volta a cara aqui Vocês não aguentam Tudo que eu vivi Imagino o que eu vi Nós só vê Tipo de coisa Que só sabe Que é daqui Os menor Classe revoltado Contra o estado Depois quer passar Na mídia Como se nós fossem Vamos dançar Vamos dançar Essa aqui eu gosto Dessa aqui Eu lembro que quando Me deixou O que? Olha, cuida da tua namorada Que os mototáxi Estão com caramba Viu? João Batista Ivan Lucas Jailson Juninho Os moleques estão por aqui Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você Como é que é? E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Só quem já superou Vai cantar bem alto Canta, canta Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Essa música é assim, ó E quando tu errou comigo O talarico cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou Cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Essa música Vai pra aquele cara Que é apaixonado Pelaquela mulher Aquele cara que Mesmo depois De ter terminado o relacionamento Ainda continua com as fotos da ex No celular Na proteção de tela Aí, escuta aí, ó Embriagado O quê? Se iludiu O sol Olha o concílio aí, ó Quinta Neto De que? Eu tô Da vontade de quê? Vontade de Bastou bem? De tudo na vida dela Só essa proteção de tela Essa o curtinho do Arrocha Vai tocar lá no miri do Migo No quintal da Adriana E não tinha porquê Você me ligar Benedito de Castanhal Razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Quintatura e açúcar Já tava bem Na minha cabeça Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando o Migo sofre Opa! Na minha cabeça Não tinha Bezerra Aí me O Bezerra Reis E só sossegou Quando o Migo sofre O homem entrou pro Migo do Jé Acontece viu Cacinha O maior pulador de lompada do Pará É o WCB Bateu o recorde Record Não fala nada Deixa tudo assim Essa aqui ó Eu não me importo Se nós não somos bem assim Forrazinho vai Vai É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal Jardão Notícias se completam O nosso amor É ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Você Eu te arrumo pra você Minha maior ficção De amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pra guiar Só pro meu prazer Não é danzinho Não falando de amor Eu não posso vir Eu não posso vir no Maranhão Sem tocar essas daqui Rafael Orelha Fernando Mecânico Os caras que comandam as motos Endure a sua Já foram buscar o óculos de sol de vocês Já Já vai amanhecer Olha como é que tá lindo ali pra trás E eu vou contar uma coisa Viu Paulo Roberto Esse Esse nascer do sol Aqui de Turiaçu É um dos mais lindos Que eu já vi Viu cara Aê Cara Quando aquele sol Começa a nascer ali É a coisa mais linda Que tem Já Já Quem ainda não buscou o óculos de sol Pode buscar Porque a gente vai lembrar do Réveillon Lá do Caí E tem o Ara Viu 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 Aquele caqueado, vai Sabes tu, pedigói, oh, malalá, lalá, lalá Sabes tu, eu, ló, sé, oh, malalá, lalá, lalá Sabes tu, pedigói, oh, malalá, lalá Bora, Paulo! Bora, Paulo! Sabes, Paulo, Cavalcante, nome da emoção Tja a franja que o bagulho é doido, meu irmão Vamos lá! Esse Paulo é moitão O doutor mais concentrado do doutor do Maranhão O doutor Rafael aqui em cima do búfalo Ele falou pra mim, Rafael, que a cena eu vou ficar até meio dia O doutor mais espiriteiro que eu já vi na minha vida Vai lá, Ravinha Essa aqui, reggae Pensa, pedra Rádio, olha a fêmea A xotazinha da capoeira grande Fêmea Eu sei, eu sei Bora, Carlinhos É mamãe Eu sei 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 Vinícius, Luan Gomes, Pai Já vai amanhecer Já vai amanhecer Eu sei Eu sei Raizinho da mídia Evandro Rodrigues Eu sei Galera da nossa polícia Militar do Estado do Maranhão Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Tá aqui com a gente É Preparando aí, Darlan? A gente vai começar a gravar aquele set de um marcante Aquele set de um marcante Aquele set de um marcante pra amanhecer Pra amanhecer Pra amanhecer Vamos lá Esse é o Bufalo do Jay Robinson do Paredão Furioso e Osprez A Rosângela Paulinho Para a engenheiro Direito um homem Saludo Boa Boa Turiasu é o bicho, viu? Franco Alves Neurilene Ivan Cavalcante O dono do Banco Pão Melhor da Baixada Maranhense A Gleice Borges Sabina é o nome de emoção Como Asturiasu e Osprez Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se a cicala está palestina Luz é também que está la sombra de combina Asesina Me domina Anguia em barro, motora e limucina Llena citaque de adrenalina Quando tu fala que tome la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina E bati na palma da mão Na palma da mão Quem é que gosta do búfalo? Dá um grito aí! E nós amamos todos vocês! É Railan! Railan Cavalcante ali do lado tem meu respeito! Muito obrigado! É gente! Gente! Cara, essa paisagem é a coisa mais linda do mundo, né? Olha pra trás como é que tá, cara! Que paisagem linda, bicho! Até bateu uma foto! Assim, vai, vai! Vou chamar na pegada! Wesley, Thiago, Charles, Viagini e Danilo! Música 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 Como é que é? Música Ele é que vai amanhecer com o búfalo, faz barulho! Música Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima! Mãozinha em cima, senhor! Música 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 Escuta aí, ó! Música Música Você vai cantar, ó! Música Música Galera da Guarda! Música 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 Essas músicas eu lembro só! Música De São Luís do Maranhão! Música 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 Chifrada! Ei! Com o pôr do sol desse jeito, eu tenho que tocar essa aqui no caixa de Turiaçu! Música 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 Felipe Pereira! Música Aquele abraço, viu, Filipão! Música 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 Ei, Fátima! Obrigado, viu! Música Tamo junto, bora, Felipe! Música 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 Tuma, 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 Tuma Música É Messias! Tamo junto! Música 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 E aqui em Turiaçu, viu, galera? Música Já tá amanhecendo no aniversário de Turiaçu, meu prefeito Edésio Cavalcante! Música E olha só! Música Música LGBTQ Música 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 Dessa festa X1, Darlan e Railan O seu pastel é o sapão Mararondo Ela é a lusa desse brega Brega É a dona do meu coração Eu só quero amar Me dá Me dá um beijo Eu quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque eu te amo Nem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos teus olhos Amanheceu, Turiançu Amanheceu, DJ Darlan Vamos pra cima Seu pouco quero Quero me afogar de prazer É minha patroa Fátima Contigo Contigo Vamos Opa GG MN Giga bebida Alto, alegria O melhor churrasquinho do GG A todo mundo A todo mundo O Búfalo do Marajó As vezes eu Obrigado viu Fátima Não consigo entender O que nos afasta Só aumenta a dor De um coração Tento só Obrigado viu Obrigado Fátima Cavalcante Paulo Roberto Se está pensando em mim Pois quero que saiba Acho que em ti não parei de vencer Bora Raíla Essa imagem é linda né bicho E tá tombado Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Mais forte a essa emoção É senhor Buraburaburara Ei carinhos A força Aquele bregaço Para a galera curtir Se liga Durinha Sul A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Sargento gosta Fico louco até bem Já tem pouco Ainda eu chego Mas vou além Vem Chegar mais perto Meu bem A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louco Aê fechou Fechou Tudo certinho Tudo certinho Não faz assim Comigo Não me diga Não Meu amor Aquela boca gagueira Vem pra mim Pode, repare Mexa-se com fome Vem pra rana Dance, me lance Nesse swing Eu fico louco por ti Não 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 me diga Não Meu amor Vem pra mim Para meu prefeitão O melhor prefeito da história do município de Turiaçu Obrigado Obrigado Edésio Obrigado Edésio pela confiança Esse povo te ama Viu Mostra Mostra Como é que tá por aqui Rainha, mostra Vem aprender Vem a dançar Olha aí E o sol já nascendo E o sol já nascendo Vem a dançar Vem aprender Vem a dançar É um É dois É fácil de aprender Outra Outra vez Outra vez Girou O quequeado O quequeado O quequeado Joga a mãozinha E canta Esse é o búfalo Essa história É uma chama da paixão Eu não consigo Controlar o sentimento Que vem Eu não consigo Espirar Fale Fale tudo agora Fale Se me amas Então fale Não puxas de fim Agora pense um pouco E pare De não tire Pare de tentar É o Darlane O Cassiano Detonando no búfalo Chifrada Mas fale Agora Fale Se me amas Então fale Não puxas de mim Agora pense um pouco Esse set vai tocar Na pageira do Rubiló De tentar Me esquecer Não adianta Fugir 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 Mas fale Ou a chama Da paixão Que nos traz Delirar E sentir Tanta emoção Eu não sei Nayane Tu Viaja com conforto Rapidez Segurança Belém Santa Catarina Santa Catarina Belém Nayane Tu Fechado com o búfalo Dura E a sua Amanhecendo Nay Vai do moranguinho Do vermelhinho Do amor Nayane Tu Esquece O melhor que tá tendo Mas fale Tudo Agora Fale Se me amas Então fale Não puxas de mim Agora pense um pouco E pare De mentir Hoje é o aniversário do Dulo A DM Formática Da DM Doniel Bora da DM Doniel Toma Toma No breguesso Galera Nicole Tomfre Não tá aqui do lado Raile Para um jerirê Com você Não precisa convidar Vamos dançar jerirê Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar O óculos de sol Do Rafael Para um jerirê Com você Não precisa convidar Vamos dançar jerirê Bora Messias Olha Hoje vai ter o X1 Já hoje Jerirê A gente dança assim Você Quero ver se esse moleque Se garante Será em mim É um passinho Pra lá São dois passinhos Pra cá Representante do E10 E o verso DJ da Raile Jerirê A gente dança assim Você fica coladinha Em mim Você É um passinho Vai se garantir Será Se garante São dois passinhos Pra cá É fácil de aprender Sei que você Vai dar lá Vamos misturando as balas A evolução do som Vamos lá Los Fernando Neto Soares Aloneto Soares Ah, quando eu te vejo Esse album Falou Venho Um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz De ter prazer Chaque dos bombons Direto Será que assim pode ser De colares Eu vou te dar de você Essa canção Pra me declarar Dançar contigo E o Itamara Búfalo do Mar Achou Esse é o Búfalo Vem dançar Vem curtir Vem agitar Sinta o som Que o Guana Família Fêmele Vai tocar Alô, é a Gelo Carinho E a Mamãezona E a galera de Capoeira Grande É o show Vem dançar Vai ser no show Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade Quando a vara É o show DJ Tchapu Lambata É melhor seleção Vem dançar Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade Quando a vara É o show Te deite a pula Mata Melhor seleção Vamos lá Quem gosta dessa aqui Turiaçu Onde você vai estar Quando eu voltar Eu preciso explicar Doisinha Tu dá valor Aqui é desse jeito Sempre Nos melhores eventos E olha Como é que tá Turiaçu Olha a paisagem E aí Pitbull Não importa o tempo Que passa Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Fui um tom em te deixar Mas a vez É esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Amanheceu Turiaçu Eu quero Mas voltei Mas não Se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Como é que é? Como é que é? O som vai rolar Sou galera do rock E o novo príncipe Mais outra Mais outra Pra quem tá dividido Quem tá dividida A parada é assim Estou dividido Entre Vem Paulo Paulo Mas é certo Pra mim Difícil Verador Neto Soares Me agarrando o espaço Mara Pinheiro Grande João Vito Pinheiro Queverson Falou tapinho Não 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 me ligue mais Não me ligue mais Bebê Me deixa Júnior Matheus Tá aqui com a gente Fala Júnior Ele bate no peito Chifrada Fala Cláudio Neto Mas fico ali O papai do ano O papai do ano Não falo esportes A melhor que tem São de Salvador e Cachoeira Amanheceu Turiaçu Papai Bu No DJ Júnior De quem? Eduardo Pinheiro Não é que me faz gostoso Paixão da galera Vou amar você Professor Zé Ferro Chico Curió E o Gustavo Curió Eu te juro não deu Diz Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Vem meu virado Neto Soares O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez Você me fez Um, dois, três, três Banda Ouse Canivais A Má Belo Dinho No Brasil Conhece Aí conhece Aí sabe dançar Ainda baixo Quando dança ela e o faixa preta do caqui Sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Atração só de mim E aí Boiú E aí Boiú Letícia Top 10 Marajó Melhor que tá tendo Darlan A internet de qualidade do Marajó Né Boiú É a Top 10 Mostra como é que tá no Maranhão Já o pôr do sol E Boiú Amanheceu É a Top 10 Meu irmão JL Encomendas Muito obrigado JL Prefeito Edésio Cavalcante Primeira Dama Bete Cavalcante Meu futuro Virado Messias Souza E o Raílão Cavalcante Meu futuro Tudo que te falei Tudo que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dor Eu quero te dizer como estou Janine Fernandes Mas eu carrego comigo essa dor O que você deixou E aí Leandro Corte Prepara tudo O Cametá vai parar pra receber o animal O Cametá vai parar pra receber o animal Da Encio Darlan Ei Cametá A gente tá chegando Viu Vamos lá Prepara tudo Leandro Corte Cametá meu irmão É sabendo o búfalo O Dúriaçu amanhecer Te procurar Cara que faz a cabeça da galera encamedar Que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Esta é mais uma marca Banda, banda, os brothers A maior referência em melody São amores que vêm São amores que vão São amores que ferem Que matam Mas chocam o coração Quem sabe vai cantar Turiaçu Um mamãe de domingo Tocou no celular A viagem que dizia Ouvindo as lombadas da lã Apesar dos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais De bom Enquanto do Enigerinho Liguei logo pra ele Bora, pega logo uma aí Fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que canta São amores que vêm São amores São amores que vêm Que matam Mas chocam o coração Essa distância me mata Nilton E o Fernando da cabana Eu quero ter você Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que? Porque me abandonou Se foi, me deixou aqui Sofrer, me deixou Perdi A nossa história De amor A nossa história De amor Não pode ter um fim A gente Queria agradecer Com muito carinho A todos vocês E hoje vieram Fazer parte Dei essa festa Maravilhosa Do aniversário De Turiaçu Muito obrigado Viu? Valeu pelo carinho Amazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Vini Júnior Lateral direito Lá do Santa Fé Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pobre em casa E pega, pega Liga, esconde Diz aonde você tá Não me importa Se você morar Aqui perto Ou bem longe Eu atento É só ligar Eu já mandei no sol Tem pra lembrar Que nada dá de hoje Faço um ano Sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular Isso, segurando a batida Isso, segurando a batida Festa bonita demais, né gente? Festa bonita demais Tem que tirar um chapéu Pra todos vocês Que vem fazer parte Eu queria falar uma coisa Eu queria que vocês Batessem uma salva de palmas Pra vocês mesmos Sabe por quê? Sem nenhum trabalho aí Pra segurança Se divertido numa boa Isso que é importante Não é verdade, gente? A gente saber se divertir A gente vir curtir A nossa festa E saber se divertir Mas Nós prometemos a festa Até seis horas da manhã E já é seis horas da manhã, gente Não é verdade? É, Marcial Aroni Agora que eu te vi, meu vereador Obrigado, viu? Um abraço Vocês sabem que isso é dependência da gente Nós levaremos essa festa Até o horário que vocês Vocês merecem Mas a gente tem horário pra cumprir Inclusive A gente queria mandar um abraço Pra galera da polícia Compreendíssimo ali com a gente Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho E a gente tem que encerrar o nosso evento Tem que encerrar É seis horas da manhã Eu confesso pra vocês Se fosse pra tocar até oito Nove, dez Eu tocaria pra vocês de Doria Sujas Tocaria pelo respeito Que vocês têm pelo nosso trabalho Tocaria pelo povo Pelo povo compreensivo Pelo povo hospitaleiro que é Viu? Muito obrigado de coração Quem gostou dessa festa Dá um grito bem alto aí Isso mesmo, viu? Um abraço com muito carinho Galera da TJ Apple Cara dos iPhones também Eu vou tocar mais duas músicas A gente vai encerrar por aqui Tá fechado? Aí vocês vão Quem é que vai trabalhar hoje ainda Aí dá um grito E quem não vai trabalhar Falou da lança Eu vou trabalhar amanhã Depois do meio-dia Meu irmão Então galera Essas daqui São as nossas últimas Tchau 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 Tchau